Olá, seres das estrelas! Muito bem-vindos ao Portal de Arcturus. Hoje vamos falar do Divino Sagrado Masculino. Esse é um conteúdo que reflete ao meu momento de vida, ao meu estudo atual, e uma das missões que eu carrego nessa encarnação terrena, de trazer um pouco do que é esse homem divino, sagrado, masculino. Essa reconexão, essa redescoberta da nossa divindade. E do masculino, sagrado, divino, claro, também, que se encontra dentro das mulheres, assim como dos homens. Mas eu vou pedir especial agora, você, mulher que está aqui, nesse vídeo, mande esse vídeo para o homem da sua vida, para os homens da sua vida. Seu marido, seu esposo, seu irmão, seu pai, seu amigo, o homem que você ama, que você estima, e que você quer que tenha acesso a esse conteúdo e tenha uma visão mais ampla da sua masculinidade e desse novo homem que vem surgindo junto com a nova Terra e com os novos tempos que o nosso planeta vem alcançando, nessa transição planetária. Hoje nós vamos começar um pouco diferente. Eu vou fazer uma meditação no início, para a gente se conectar, e depois eu vou falar sobre isso, intuído e conectado, a partir dessa meditação. Tudo bem? Então eu vou pedir a vocês que fiquem numa postura confortável, de preferência, deixar a sua coluna alinhada, sentado, ou se preferir, deite-se. Mas a preferência é que fique sentado, ou com a base da coluna no chão, ou em uma cadeira com os pés, ou outro local, né, com os pés no chão. Você agora então se concentra, e inicia uma respiração profunda. Inspira profundamente. E expira profundamente. Se permita sentir os seus corpos mais sutis, que estão ao entorno do seu corpo físico. Seu corpo emocional, seu corpo mental, espiritual. Vai relaxando todos os seus corpos. Cada palavra que eu falo, você se sente mais relaxado. Visualize agora uma estrela de seis pontas, abaixo de você. A 60 centímetros, abaixo de você. Uma estrela de Davi, de cor prateada. Nossa estrela da Terra, que estabelece nossa conexão com a Mãe Gaia. Essa estrela começa a rotacionar na velocidade da luz, e desce até o centro da Terra, e é nutrida com toda a energia e as bênçãos de Mãe Gaia. Nosso amado planeta, e sobe na velocidade da luz, rotacionando até voltar a 60 centímetros abaixo de você. Visualize agora uma estrela de seis pontas a 60 centímetros acima da sua cabeça. uma estrela de luz branca. A estrela da alma, nossa conexão com nossa alma, nossa mônada, e com a nossa divindade. Essa estrela também rotaciona e sobe. sobe, 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 e passa pela sua alma, pela sua mônada, pelo grande sol central até Deus, e recebe toda a energia divina. Aos poucos retorna a 60 centímetros acima de seu coronário. e agora, nesse momento, as duas estrelas entram em rotação e se atraem para dentro do seu corpo e vão indo uma em direção à outra se encontrando no seu chakra cardíaco. nesse encontro formamos uma estrela de luz branca prateada que explode de energia tomando todo o seu corpo de energia a fusão da energia de Gaia com a energia divina unificando todas as fontes de energia e completando essa unidade dentro de você. Visualize agora essa estrela expandindo, 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 expandindo até cobrir todos os seus quatro corpos. essa é a nossa estrela mércaba, nosso corpo de luz. Essa estrela emite uma luz dourada que eleva a nossa frequência e nos conecta diretamente com nossa divindade interior. Sinta essa energia por alguns instantes. enquanto mantém uma respiração profunda. Verticalizar a sua energia é o que te torna completo. Muito bem, agora respire fundo. Volte a tomar consciência do seu corpo físico e aos poucos vai retornando para o vídeo. Muito bem. essa meditação ela resume o que é o divino sagrado masculino. O divino sagrado masculino ou o divino sagrado feminino mas aqui eu falo do masculino pela minha condição homem nessa encarnação é o masculino que encontra a união de tudo que ele é dentro de si. Encontra a sua conexão com a sua alma com o seu espírito com a sua divindade conexão real com Deus em suas atitudes em sua postura em seus valores em sua missão em seu propósito de vida. É um masculino que caminha com um propósito guia as suas ações por um propósito maior. É um masculino que se conecta com a humanidade que se importa com o crescimento e o desenvolvimento da humanidade que se importa com a situação do seu planeta que se conecta com Gaia dentro do seu coração como fizemos nesta meditação. cuida do planeta honra a natureza e assim consegue honrar a natureza feminina primeiramente o seu feminino dentro de si é um homem que mergulha corajosamente nas suas emoções e ressignifica é um homem que mergulha corajosamente nas sombras e integra suas sombras e ressignifica um homem que mergulha profundamente em suas crenças tão enraizadas sobre o que é ser homem sobre o que é ser masculino que são tão deturpadas na cultura popular ele as acessa e ressignifica um homem que acessa sua criança interior suas feridas suas dores e ressignifica um homem que acessa a sua sensibilidade expressa suas emoções com verdade com pureza um homem um homem que olha para as suas polaridades através de seus pais honra a sua ancestralidade e assume as curas as quebras de padrões quebra de paradigmas que seus ancestrais não conseguiram olhar pelas suas condições da época pelo momento em que viveram pelo que aprenderam e pelo acesso que não tiveram então esse novo homem divino sagrado masculino com todas as oportunidades que tem nesse momento do planeta e da sua encarnação ele mergulha em honra a seus ancestrais ele mergulha em tudo aquilo que foi engolido em tudo aquilo que foi oprimido todo sofrimento toda dor toda angústia que seus ancestrais esconderam dentro de si esse sagrado homem masculino da nova era ele se propõe a fazer esse movimento é um homem que cuida do seu corpo que honra o templo que recebeu um homem que constrói hábitos saudáveis visando que a importância da sua saúde do seu físico e que se ama a ponto de se cuidar integralmente corpo, mente, emoção e espírito esse divino sagrado masculino ele é um homem integral que olha para o seu ser com a sua totalidade olha de maneira ampla para o seu ser olha muito além para o seu ser honra a espiritualidade não só não só nos seus ritos mas também no seu dia a dia nas suas atitudes na maneira como lida com as pessoas na maneira com que se relaciona com as pessoas o homem que honra o seu ser e a sua espiritualidade na maneira com que se relaciona com as mulheres com a mesma honra que tem pelo planeta pela natureza pelo seu feminino consegue se conectar com os femininos que atrai para a sua vida e assim desenvolve a unicidade dentro de si se completa é um homem que não perde a sua força de ação de realização de prover de movimentar e sim de prosperar mas é um homem que prospera com honra é um homem que prospera com propósito é um homem que prospera levando junto seus valores e assim ressignifica tudo aquilo que se acredita também sobre a prosperidade um homem que constrói a sua prosperidade mostrando que é possível fazê-la com honestidade com verdade com contribuição ao próximo é um homem que prospera porque trabalha com propósito e contribui com a sociedade contribui com o ser humano contribui de forma geral nos ambientes onde circula esse homem é líder pelo seu comportamento é líder pela forma com que se comunica é líder por aquilo que acredita e por aquilo que é e assim é seguido por essas características de personalidade de essência um homem que muda a autoridade forçada a autoridade dada por um cargo e que constrói uma autoridade dada por respeito por admiração e esse é um masculino que inspira outros a seguido naturalmente por escolha daqueles que o seguem esse homem reencarna a consciência do grande divino sagrado masculino que andou sobre a terra nosso amado Sananda Jesus o Cristo que desenvolveu a sua liderança e os seus seguidores por aquilo que é por inspiração por autenticidade por amorosidade pela maneira com que se relacionava com as pessoas com a natureza com Deus pela forma com que falava de Deus em suas preces em seus discursos em suas atitudes que Deus está na maneira com que agimos principalmente e esse homem ele é um homem em constante evolução e construção ele se permite estar a todo momento se observando se transformando com um olhar humilde sempre de saber que ele se tornará um mestre por estar se permitindo a ser a cada dia um grande aprendiz esse homem construirá nova terra esse homem mudará as empresas mudará a política e mudará tudo esse homem divino sagrado masculino ao encontrar um divino sagrado feminino construirá um relacionamento também de missão divina um relacionamento exemplo pautado no amor incondicional pautado na devoção no companheirismo no respeito na admiração profunda na plenitude que um relacionamento divino pode construir e assim ele se torna um missionário em todas as áreas da sua vida ele se torna um divino sagrado masculino na forma com que age em todas as áreas na forma com que cuida de si na forma com que se desenvolve na forma com que se olha se percebe na forma com que age com a sua família na forma com que conduz o seu trabalho como se posiciona no seu profissional e na forma com que conduz o seu relacionamento consigo consigo mesmo e com quem andar ao seu lado e na forma com que conduz por fim a sua espiritualidade que é na verdade a forma com que ele é em todas as áreas de sua vida a verdadeira espiritualidade é como agimos em todas as áreas da nossa vida como somos de verdade na nossa espiritualidade é como agimos no nosso dia a dia é como agimos com nós mesmos é como agimos com quem está ao nosso lado com nossos amigos com nossa família com nosso trabalho isso é o profundo da espiritualidade então bem-vindo ao divino sagrado masculino os arturianos chamam esse novo homem de homo ômega o homem sagrado que trará uma nova frequência para o planeta terra e um grande exemplo para a transição planetária e esse foi mais um portal de arturos eu agradeço a cada um e a cada uma que nos acompanha peço que você possa curtir o vídeo para aumentar o nosso engajamento e levar esse conteúdo para mais pessoas que você possa compartilhar com os homens que você ama e você homem que veio assistir além de absorver esse conteúdo tenha a coragem de compartilhar com seus amigos porque esse divino sagrado masculino ele influencia ele ama outros homens também ele ama seus amigos ele abraça ele diz que ama um homem sem se sentir menos porque somos todos irmãos somos todos fonte divina então mande para o seu amigo mande para o seu irmão mande para o seu pai mande para sua família e mande para sua esposa também esse masculino também está dentro dela sua namorada e ao longo do tempo as mulheres também muitos momentos distorceram o seu masculino pegaram essa toxicidade para si se tornaram a competição a agressão a aceleração o racional o ego que o masculino continha ao longo desse tempo então é preciso também sim desenvolver o divino sagrado masculino nas mulheres dos dias de hoje então vocês mulheres que estão aqui também possam olhar para o seu masculino e vocês homens possam compartilhar também com suas mulheres com as mulheres da sua vida um grande beijo a todos vocês gratidão mais uma vez pela oportunidade e eu vejo vocês na próxima semana até lá tchau